Dois suspeitos atearam fogo numa caminhonete estacionada de frente a um estabelecimento comercial na cidade de Passos. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. O veículo pertence ao proprietário do comércio onde o veículo estava estacionado. Segundo a polícia, dois indivíduos numa moto pararam perto do veículo. O passageiro colocou fogo num pedaço de pano preso numa garrafa de cerveja, desceu da moto e jogou na caminhonete. As chamas foram contidas pelo dono do veículo que usou um extintor de incêndio. O carro teve pequenos danos nas borrachas das portas do lado direito e pintura. A polícia faz buscas pelos suspeitos.